E assim como quem não quer nada, nós já estamos de volta e já meio triste sabendo que o programa está chegando perto do fim. Eu sei que você sabe que tem um punhado de dupla que o sonho é participar do Brasil Caipira. E no meu caso, agora quem está realizando o sonho sou eu, que tem um tempão que eu pelejava para trazer esse casal e finalmente eu consegui, recebendo João Platino e Flor Morena. Tudo bom, João Platino? Bom, tudo bom. Prazer em conhecer o senhor. O prazer é todo meu de estar aqui nesse programa seu. Obrigado. Entendeu? O prazer é tão grande que até na hora que eu te vi eu não aguentei. Numa pincelada miúda, dá uma contada aí sobre a história do João Platino até chegar a cantar cafia. Mas aí eu comecei a cantar de viola muito cedo, sabe? Eu comecei com oito anos de idade e depois vim dando cabeçada pra lá, pego um parceiro. Porque na realidade, a minha história foi sempre de formar dupla. Sempre de formar. Entendeu? E nessas formações que a gente ia fazendo, aí eu tive uma dupla. Em 86 tive uma dupla que a gente gravou um LP, entendeu? E depois por motivos assim, sabe como que é a dupla, né? Quando a gente pensa que tá trilhando pra cá, um vai pra lá, o outro vai pro outro lado. Mas aí depois eu arranjei um outro parceiro e a gente apareceu uma chance pra gente gravar, o parceiro não quis e eu fiquei decepcionado. Fiquei dois anos com o meu instrumento dentro do estojo guardado, nunca mais peguei. E por intermédio de outro parceiro, aí ele me fez eu voltar, sabe? Aí eu comecei a cantar, mas aí eu vi que não era aquilo que eu queria, só sabe não, a coisa eu vou parar com isso daqui. Aí a gente começou com um clube de viola. Comecei um clube de viola e desse clube de viola, então nasceu a escola Sinforia de Viola. Aonde que eu comecei a dar aulas de viola e ela era criança ainda, entendeu? Depois começou cantando comigo, aí eu pus ela pra cantar com outra menina, depois não deu certo também, aí a gente ficou. E hoje a gente tá teimando aí, né? Às vezes ela puxou minha orelha e falou, é, não é por aí não, sabe que eu tava muito fraco? Por isso que eu enfeitei o peito fraco, por causa disso. E você, Floreno, como é puxar o dom do pai em todos os sentidos? Olha, seu Luiz, eu vou falar pro senhor que é um presente que Deus acabou me dando. E além desse presente, poder estar do lado dele, então nem se fala. Ele sabe o tanto que eu amo ele, o tanto que eu admiro ele. Cada vez que eu tenho essa oportunidade de estar do lado dele, interpretando aquilo que ele gosta. Eu descobri que era a minha essência. Descobri tanto que eu falei assim, não, a partir de hoje, agora quer saber? Vou viver disso daqui, vou levantar a bandeira da música sertaneja Raiz e vou levar isso pra minha vida, pra frente. Porque a vida da gente é muito curtinha, pra gente fazer o que a gente não gosta. Então vamos fazer uma coisa que a gente gosta do lado que a gente ama. Fala tão bom os dois, parece que tava até combinado. Aqui eu fiz a pergunta, se eu sei saber. Então vamos logo começar mexendo com o coração pra mostrar que Caipira também ama e a vê. E fica pelos cantos meio tristes certas horas. É verdade. Composição do José Claudino, Adeus Amor. Vamos lá. Adeus Amor Eu vou partir pra bem distante E nunca mais eu voltarei pra te rever Eu não consigo perdoar sua traição Meu coração está cansado de sofrer Já fiz de tudo Até fingir Que não sabia Pois eu queria Ser feliz Ao lado seu Tem outro alguém Que você pôs em sua vida Para ocupar Para ocupar O lugar Que era meu Eu vou Embora Te amando Loucamente Mas não sai Da minha mente A covardia Que me fez Mesmo Mesmo Te amando Eu preciso Te deixar Já não posso Mais ficar Não há lugar Para nós dois Eu vou Embora Embora Te amando Te amando Loucamente Mas não sai Da minha mente A covardia Que me fez Mesmo Te amando Eu preciso Te deixar Já não posso Mais ficar Não há lugar Para nós dois João Platino E Flor Morena Cada cantiga Que vocês estão mostrando Está aparecendo O nome de vocês E os contatos Lá nessa escola Você ensina Só tocar Ou cantar também? Não A gente ensina Tocar e cantar Tem mais Tem bastante alunos Frequentando a sua escola? Ah Tem um cadiquim Tem um pouquinho E você já está Garantido na escola E a Flor Morena Tem a sua parceira Ou você Aposta Incentiva Para que ela Siga a carreira? Foi o seguinte Ela começou A cantar comigo Aí depois Rosa Branca Eu fui lá Para aprender A tocar viola E ela era Meia tímida Eu cheguei E falei Para ela Eu vou ensinar Você a tocar E cantar E aí depois Como a voz feminina Com a voz masculina É meio complicado Aí eu coloquei ela Para poder Ensaiar com a Flor Morena Com a Rosa Branca E aí depois Ela não via muito Com a faixa da Rosa Branca Eu falei Não Aqui não tem ninguém Com a faixa de ninguém Você tem que ir lá E ensaiar com a Rosa Branca E vamos que vamos Eu coloquei ela Num salão separado Que a gente tem E eu estou do lado de cá Escutava aquele dueto Quase igual aquele ali Das duas meninas Que cantaram Da Simone e da Thaís Eu falei Não é que vai dar uma dupla Aí ela foi sentindo O gosto pela coisa Foi dali que surgiu A dupla Aí faltava um nome Bom Eu pensei Falei Que nome que eu vou colocar Nessa dupla Tem que ser o nome Que chama Porque eu falo Que nome de dupla Tem que ser chamativo Aí eu coloquei Flor Morena E a outra Eu coloquei Rosa Branca E isso foi um estouro Isso daí Entendeu? E dá certinho Porque é uma Morena E uma Branca Então hoje Ela veio realizar O sonho meu De conhecer você E você de cantar No Brasil Caipira Eu vou pedir Para você cantar Composição Do João Platino Peito Fraco Vamos lá? Vamos embora Somente cantando Para conhecer Nosso cororo E o caterete Não precisa escola Por cabra aprender Mas a inteligência Precisa ter Aí tem violer Que anda a dizer Tem modas pesadas Para me vencer Não estão sabendo Ou se arrepender Porque meu pagode Vai combater Esses violeros Que são mascarados Para mim São todos Do peito fraco Eu já vou Dizendo Que não sou medroso Não me assusto Com ameaço Estes violeros Veio preparados Para me jogar Num grande embaraço Mas sou que nem cobra No cerrado Que dá o bote Já sai de lado Aprendi a tocar Mostrando valor Somente os meus dedos Foi meu professor Com essa inclinação Ele se criou Até as suas pontas Já calejou No braço da viola Onde ele passeia Até as cordas finas E relampei Os apaixonados Que me odeiam Os jordeiros Os fracos É que me odeiam Aos que me odeiam Eu faço questão De tratar Com jeito Com educação E se o caboclo Tiver a fama De perigo E de valentão No braço Da viola Quebra a exibição A fama Eu tiro no meu carretão E a valentia No meu facão Junto com elas todas E deixo no chão João Platino E Flor Morena E agora Vocês aproveitam Primeiro Eu vim saber depois Que quem protege Quando a gente está Andando de avião É Nossa Senhora Do Loureto E foi com medo Que eu descobri Que tinha um piloto Assistindo o Brasil Caipira E falou que é quem protege Então Que Nossa Senhora Do Loureto Guie vocês de volta Para casa E vocês aproveitam E agradecem Todas as pessoas Que deram a de mão Para vocês chegarem Até aqui Bom Em primeiro lugar Luiz Eu quero agradecer A Deus Por estar aqui De ter dado Essa oportunidade De a gente participar Desse programa Que é uma coisa Que a gente já vê Em programa Há muito tempo Mas eu quero agradecer De coração Por estar aqui Agradecer A equipe de vocês Que nos acolheram Muito bem Entendeu E agradecer Também as pessoas Que acolheram Nós aqui Nessa cidade Que nem eu tenho Marquinhos Tenho Osvaldo Entendeu Tenho Hélito São as pessoas Que receberam Nós de uma maneira Incrível Eu não esperava Por isso Agora Depois eu quero agradecer A minha esposa Mandar um beijo Para ela Um abraço Agradecer Os meus alunos Da minha escola Os meus filhos Agradecer Essa minha filha Que é um prazer Cantar na frente dela Entendeu E fiz Era isso que eu queria dizer E a filha inteira Ele acabou falando Um bando de coisa E me deixou Quase sem o que falar Mas karma Que tem mais um pouco Eu queria ressaltar Também o que ele disse E falar para ele Que o presente É todo meu E a honra É toda minha Eu acho que Se não fosse ele Principalmente nessa ocasião Seria tão mais difícil Então contar com o apoio Do meu pai Quando eu cheguei No meu pai E falei assim Você vai? Ele falou assim Eu vou Aquilo me deu Tamanha segurança De estar aqui Em frente às câmeras Estar aqui Junto dele Junto de um Grande artista também Que é o seu Luiz Rocha Que para mim Era um sonho Realmente estar aqui Então pai O que você fez Para mim Não tem dinheiro que pague Eu não posso esquecer Do senhor Orlando Viu pai O senhor Orlando Tinha falado para mim O senhor Orlando Se não é ele É nos trazer Queria de tudo quanto Que é jeito Trazer a gente O senhor Orlando Um grande abraço Já me mandou Mensagem de cedo E também a peça Fundamental de tudo Eu acho que quando A gente começou A criar A cogitação De vir aqui Se não é o Oswaldo Dá um esquenta ali Para a gente Poder estar aqui hoje Foi assim O Oswaldo Santos Para mim Olha O que eu agradeço demais E toda realmente A receptividade De todo O povo daqui Foi incrível Foi incrível Foi incrível Então eu só tenho mesmo Que agradecer Tenho medo de estar Fartando alguém Então eu vou falar assim Beijo grande Para toda a minha família Um beijo enorme A todos que acompanham O trabalho de João Platino E Flor Morena E também da dupla Rosa Branca e Flor Morena E eu também gostaria De mandar um beijo grande Para a minha parceira Rosa Branca Porque também ela se esforçou Muito para a gente Estar aqui hoje Ela se esforçou Ela fez de um tudo Aliás a Rosa Branca É incrível Ela fez de um tudo Para a gente estar aqui hoje Então um beijo enorme Para você E muito obrigada Aliás a Deus Muito obrigada Pela realização De mais um sonho Na minha vida Que é estar aqui No Brasil Caivira Para a gente Encerrar o programa De hoje Falando do que Mais está comentado Hoje Da parte ruim Vamos falar da parte boa Então composição Do João Platino E da Flor Morena Vivendo com a natureza Opa Vamos lá então Cordei o mato Depois Folha seca Que eu rastelei Ali fiz um terreirão E minha casa Eu mudei Inteira de pau a pique Do jeitinho Que eu pensei O esteio fiz De arueira Que no machado Eu lavei Foi da beira De um grotão Que o sapé Eu retirei Pra fazer a cobertura Do capricho E eu transei No fundo Eu fiz uma horta Cerquei com o imbiro sul Fiz um espantalho Fiz um espantalho De pano Trajador De coração Coloquei ele Amarrado Na parreira De chuchu Fiz um chiqueiro Pros porcos Com lasca de Guatambu Água vinha da mina Por dentro De um bambu Quando não tinha Lavagem Tratava no caruru Fiz puleiro Pras galinhas Só pra não dormir No chão Pros pato Eu fiz um coberto Só por causa Do gavião Pras minhas vacas Leiteiras Construí o mangueirão Um carro E eu preparei Pra colheita De algodão Com uma junta De voos O faísca E o trovão Transportava Pro banho O arroz O milho E o feijão Aos domingos Eu reservava Somente pra pescaria Meu bote de rio Abaixo era Minha regalinha Meu cachorro Barranqueava Avoando A cutia Capivara Bicho Arisco Nem d'água Não saía Vivendo com a natureza Outra vida Eu não queria Voltava pra minha casa Somente no fim do dia Tom Platino E Flor Morena Eu acho que o sonho foi realizado das duas bandas Prazer em conhecer vocês Prazer é todo nosso, senhor Luiz E continua à sua disposição e à disposição da Rosa Branca e da Flor Morena, tá bom? Muito obrigada, senhor Luiz Muito obrigada Agradeço de coração Sucesso na escola Sucesso na carreira de vocês E que volte pra casa com segurança, tá bom? Valeu, muito obrigado Obrigado a vocês E assim sendo, vamos ficando por aqui Tomara que tenha agradado a você mais uma vez E quero dizer pra vocês o seguinte Pra Deus nos escutar Não precisa ninguém gritar Fiquem com Deus Se me chamam de caipira Fico até agradecido Pois falando sertanejo Eu posso ser confundido Se me chamam de caipira Fico até agradecido Pois falando sertanejo Eu posso ser confundido Eu sou lobo solitário Suave de arribação Fui forjado nas campinas Nos confins do meu sertão Navegante das gerais No lombo de algum pagão Eu só canto natureza Coisas da minha nação